E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Talvez o enquadramento da câmera esteja um pouquinho diferente, porque eu troquei de PC, ele tem altura diferente, tem um monte de coisa que ainda estou aprendendo, inclusive sobre iluminação. Meu amigo, um detalhezinho no seu setup muda um monte de coisa, então se alguma coisa estiver incomodando nesse vídeo, por favor escute e se ligue apenas nas mensagens, beleza? Tivemos a coleção completa de Remix Bout já anunciada e revelada. Todas as traduções já se encontram na Casa do Carvalho, nosso parceiro oficial de faz as traduções, onde tem proxy para vocês e lá já está tudo em português. Mas eu vou falar, além das cartas que já passaram nos episódios anteriores do Drops TCG, tem algumas menções aqui que eu achei bem interessante das cartas que foram reveladas. Salse Bucks, 100 de vida, estágio 1, habilidade Season Blessing. Durante o seu turno antes de atacar você pode comprar uma carta, então é uma nova opção aí de draw power interessante. Por uma energia de grama e o Minkolor ele dá o bounce para 60 de dano e você pode trocar esse Pokémon por um Pokémon do banco. Próxima carta interessante é o Sr. Embore, 170 de vida, estágio 2, evoluído Pignite, habilidade Steam Dance. Quando você jogar esse Pokémon da sua alma para evoluir um dos seus Pokémons durante o seu turno, você pode jogar as 8 cartas do seu deck e ligar quantas energias básicas você encontrar lá nos seus Pokémons da forma que você quiser. Depois embaralha as demais cartas no seu deck e por uma energia de fogo e 3 em colores ele dá o Hit Crash para 160 de dano. A gente já teve Togeki, já teve outros Pokémons que fazem mais ou menos essa habilidade. O próprio Blastoise tenta fazer isso ali para o pessoal de água. Nunca foi algo muito competitivo, mas sempre é algo que viabiliza pelo menos algumas ideias. Então eu acho que é uma menção bem honrosa aí o Sr. Embore. Antes desse terceiro spoiler e antes que eu me esqueça, deixa o seu like nesse vídeo, por favor, aí vai ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. E também deixa um comentário aí sobre as cartas que você mais gostar, beleza? Rotom, básico, 70 de vida. Por uma energia incolor ele dá o Cycle Draw, você descarta uma carta da sua mão e compra duas cartas. E por uma energia psíquica ele dá o Energy Assist, você liga duas energias básicas da sua pilha de descarte nos Pokémons do seu banco da forma que você quiser. Então é um excelente também acelerador de energias aí, pede uma energia psíquica para usar o seu ataque, mas ele poderia estar descartando aí, pegando energias da pilha de descarte de qualquer tipo. Temos o Thraw aqui, que provavelmente o nosso Karateka vai ser uma adição boa para a vertente de deck de Spiritomb. Ele tem 120 de vida, Pokémon básico. Por uma energia de luta e um incolor ele dá o Counter Throw, 30 de dano mais. Esse ataque causa mais 90 de dano se algum dos seus Pokémon tem dano. Então, basta um Spiritomb, colocou 10 de dano, por duas energias você já está causando 120, né? Se o Meta tiver fraqueza lutador, já é suficiente aí para dar 240 de dano. Temos também o Passímia, normalmente tem cartas legais, acho que pouquíssimas cartas dele não foram tão legais. E ele teve muitas, né? Muitas versões, tanto o Passímia quanto o Oranguru, dentro de Só e Lua. O Passímia é um pouco mais, tá aí na última coleção ganhando mais uma delas. 110 de vida básico, por uma energia de luta ele dá o Spike Draw, 20 de dano e compra duas cartas. Se isso não jogar no Standard, que seja como uma vertente ali, uma opção barata de um atacante dentro do deck de luta, lembrando que tem dojo, tem algumas coisas aí para aumentar esse dano de luta ainda no formato. A adiança, Estrela Prisma continua, vai ser uma excelente carta de pré-release. Isso aí é absurdo, 20 de dano e comprar duas cartas é bem broken. Depois, por uma energia de luta e duas incolores, ele dá o Sismic Toss para 70 de dano. A Lola Monkey, esse daí, gostou também de ser printado, né? Durante esse cerco e esse bloco Só e Lua. 140 de vida, estágio 1, por uma energia noturna e uma incolor, Panic Poison dá 20 de dano. O Pokémon ativo do oponente agora está envenenado, queimado e confuso. Então, três condições especiais aí, que é o máximo que pode deixar. O seu oponente aí, de graça, já está tomando pelo menos 50 de dano. Muito parecido com o que o Venossaur Celebi ali já fazia na sua versão Tag Team, só que aqui é uma opção estágio 1 e não GX. E agora vamos para o drama, Mundial 2019, o que vem na Só e Lua 11? Poxa, a gente sabe uns 97, 98% do que vai estar na coleção. Imaginamos que nada que é realmente competitivo vai ser cortado dessa coleção. Mas o que realmente vai estar lá? Algumas cartas que seriam cruciais para alguma pegada a mais de controle já foram reveladas que não vão estar em Só e Lua 11, por mais que, no normal, ela estaria nas três coleções que formam a Só e Lua 11 para nós, as três coleções japonesas, acabaram sendo reveladas em Hidden Fates. Pela primeira vez, temos aqui alguns spoilers agora em inglês já dessa coleção. A grande perda aqui, para o lado do competitivo, fica pelo apoiador Jesse James, onde cada jogador descarta duas cartas da sua mão, o oponente descarta primeiro. E também pelo Weezing, 120 de vida, Surrender Now. Durante o seu turno, se esse Pokémon foi descartado pelo efeito de Jesse James, você pode fazer que o seu oponente descarte uma carta da mão dele. Então, além das duas, você descartaria uma extra. Vale lembrar também que, dentro da Hidden Fates, tem uma opção de um Coffin com 60 de vida. Isso ajudaria em algumas formas de busca ali, como no caso do Professor Elmy. Mas, também, tudo estará dentro de Hidden Fates. Outras cartas reveladas já em inglês, vai ser a Arbok, ali, com a Jesse ali no fundo, bem bonita a arte. A habilidade dela, Last Pattern. Se esse Pokémon for nocauteado por dano de ataques do seu oponente, você descarta duas cartas da mão dele de forma randômica. Então, essa opção toda, essa ideia de deck de descarte, acabou ficando para trás na Hidden Fates, que tem ali embaixo, no numerozinho, além das estrelinhas, 68 cartas exclusivas desse set, que é o nosso novo set promo, né? Claro que também temos a Moltres Apidus e Articuno, também é uma carta que fica de fora do Mundial por estar presente nessa coleção, também revelada em inglês. Temos o Buzzhole, esse é um reprint, Malamar, Charizard GX, Lucaro GX, Cintia, e a parte do Vitral ali, das aves também. Todas essas 10 cartas foram reveladas em inglês. Agora vamos falar um pouquinho sobre a legalidade dessas cartas, porque agora não existe mais dúvidas, tudo bem? Então, agora nós temos 68 cartas exclusivas de Hidden Fates, essas cartas valem para o nosso formato, apenas essas 68, assim que a coleção for lançada. Ela não lança a tempo do Mundial, então está de fora do Mundial, mas estará dentro já do próximo grande torneio aí, da próxima rotação. Agora, sobre as cartas que vêm no Shining Vault, ali, né, dentro da coleção, são 94 artes diferentes, eles colocaram como SV. E aí, a própria Pokémon, o Kaios Tuchevich ali, o Vugo Puka, ele fez uma explicação porque estava recebendo pancadas de perguntas mesmo, sobre as validades das cartas, se seriam configuradas como reprint ou não. Você que é inscrito do canal, a gente sabia que isso, né, era 99% de chance e não, a gente só não podia falar 100% porque não estava confirmado. Mas agora sim, nós temos como as cartas vão sair, ali na parte de baixo delas, em inglês, ele colocou até 3 partes para a gente memorizar e dar uma olhada. A primeira delas é o Azinho Amarelo. Esse Azinho Amarelo significa, simplesmente, que esta carta está com uma arte alternada da sua versão original. Ela vai ter uma outra arte, essa é uma arte alternada. Ponto final. Sobre legalidade, o que nós temos que observar seria o ponto B, o símbolo da coleção. Então, no caso do Charizard GX que ele usa, ele é de Sombras Ardentes, né, Só e Lua 3, esse é o símbolozinho do Só e Lua 3, e continua sendo uma carta de Só e Lua 3, mesmo saindo em Hidden Fates. Então, ele não configura o reprint enquanto a coleção Sombras Ardentes estiver no formato, Só e Lua 3, esta carta também pode ser usada. E ali embaixo, como terceira opção, nós temos a numeração dela dentro do Shiny Vault, que é a numeração dela dentro da coleção Hidden Fates. Então, ela não faz parte da coleção Hidden Fates, somente aquelas outras 68 cartas. Ela faz parte do Shiny Vault, que sai dentro da Hidden Fates, porém é uma carta de Sombras Ardentes, com uma arte alternada. Ponto. Enquanto a carta de Sombras Ardentes estiver no formato, a coleção Sombras Ardentes estiver no formato, Charizard GX vai poder ser usado. O mesmo vale para todas as outras cartas dentro do Shiny Vault, as outras 94 cartas. Então, acabou a dúvida, basicamente tudo que a gente achava que ia sair do formato, está saindo do formato mesmo, tá? Nenhum reprint aí sendo configurado, nem nada. Então, paz no coração, tranquilidade, se despeça das cartas, e é isso. As cartas continuam, claro, sendo válidas, como eles postaram aí, porque fica... Eu sei que é um pouco complicado comercialmente falar isso, que você vai comprar um booster novo, de uma coleção que nem tem booster box, você vai ter que comprar produtos especiais, que vêm nesse booster, para vir esse booster, para ganhar esse booster, e você vai abrir cartas que não são válidas para você jogar agora. A coleção acabou de lançar, e você está abrindo cartas que não são válidas dentro do formato. Porém, eles argumentam que ainda é válido no expandido, e serão cartas muito bonitas na sua coleção. Isso aí, sem dúvida alguma, pelo lado colecionador, para você que não é do Copetil, você não está tendo perda alguma, inclusive ganhando, né? Porque as cartas do Shiny Vault, elas têm textura diferente, vão ser muito bonitas, né? Ter Pokémon Shiny no card game sempre foi algo muito bom, é algo que tende a valorizar ao longo do tempo. Então, para você que quer montar essa coleção agora, depois, com certeza, ela vai estar mais valorizada. E agora, finalmente, temos também uma arte, né? Ali da Hidden Fates, com os produtos um pouco melhor, né? A qualidade. Agora sim, um lance meio HD. E temos também o Mewtwo GX em inglês, ali já configura ali, né? Ele é uma das 68 cartas, ele que faz parte da Shiny Box ali. Eu acho que nenhum GX desse, da Family Box japonesa, vão configurar algo significativo para o competitivo, tá? E aqui nós temos ali artes oficiais, já aí o Mewtwo nessa coloração verde. Para finalizar, começou a sair algumas cartas secretas raras da Remix Vault. O primeiro deles foi o Roller Skater, que da outra vez eu falei Roller Coaster, né? Que seria tipo montanha-russa, mas não, é só a galera do patins aí mesmo. Então, Roller Skater, como sempre, todas as Fuartes e Sua e Lua são muito bonitas. Quem conseguiu configurar aí uma coleção disso, quem conseguiu montar a coleção, mandou muito bem. Bom, pessoal, queria agradecer aos meus padrinhos aí durante esse vídeo, né? São vocês que ajudam muito a gente manter aqui as portas abertas. Se você quiser ser um dos padrinhos também no canal, ganhar e sempre estar concorrendo a uma Booster Box na coleção mais recente, pegar treinamento com os melhores jogadores do Brasil, Gustavo Ada, Lucas Araújo, que está em primeiro e segundo lugar do final da temporada América Latina. Então, dois aí do Team Playground, configurado primeiro e segundo, e no plano do padrinho, normalmente nós estamos lá sorteando treino com eles. E também com o Gabriel Semedo, sempre temos um brinde especial. Todo mês, algo bem legal sendo sorteado. Esse mês, por exemplo, tivemos ali um produto exclusivo do Detetive Pikachu, que a Copag não trouxe, onde viu um fichário ali das cartas de Detetive Pikachu. E também tivemos um playmatch aí do último regional. Então, além de todos esses treinamentos, é a Booster Box, a coleção mais recente. Cara, gosta aqui de consumir esse tipo de conteúdo? Gosta das gameplays? Gosta como a gente trata o seu hobby de uma forma meio que séria, né? Com muito respeito? Considere ser um padrinho. O link do padrinho vai estar aqui na descrição. Eu conto com você lá. Vai fazer também parte do nosso grupo de WhatsApp onde a gente discute muitas coisas legais. Beleza? Pessoal, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, que tenham acabado literalmente todas as dúvidas sobre Hidden Fates, e que vocês tenham gostado dos próximos spoilers da coleção, que provavelmente vai ser a nossa só em Lua 12, a Remix Vault. Beleza? Fiquem com Deus. Aquele abraço e brofish dos brothers para encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Woo! Tchau, tchau.